Tem o corte do ali, acabou Professor Calozeiro Pra Vibração Sergênia O Professor Roger Olha essa bola baixa, ele veio Não esqueça, aquele lado linda Tem carne assada, tem panelada Tem caldo, tem beijada Tem água mineral E tem o ponto de essa base E o Thiago Abandir Ele assenta que cando Ela assenta que cando Ela assenta que cando Um moleque é nossa Nossa, nossa Nossa que novinha maravilhosa Nossa que novinha maravilhosa Ela assenta que cando Travando, dizendo que é muito gostoso Eu tô no baile chegando, não tô de caô Só vejo muita gatinha morrendo no alô Rebola bastante, aqui demorou Radical e o povo, o baile é valor Se é uma gatinha, rebola que eu vou Seu top de linha, ela arrasou Deixa com a gente, galera, eu vou Nossa, nossa, nossa que novinha maravilhosa Nossa, nossa que novinha maravilhosa Ela senta aqui quando, ela senta aqui quando Ela senta aqui quando, ela senta aqui quando O moleque é nossa Nossa, nossa, nossa que novinha maravilhosa Nossa, nossa que novinha maravilhosa Ela senta aqui quando, travando, dizendo que é muito gostoso Eu tô no baile chegando, não tô de caô, só vejo linda gatinha mandando alô Rebola bastante, aqui demorou radical e o povo, o baile abalou Chama gatinha, rebola que eu vou, sou top de linha, ela arrasou Deixa com a gente, galera eu vou, nossa, nossa, nossa que novinha maravilhosa Nossa, nossa que novinha maravilhosa Ela não é minha corra Ela não chegava a season com ook de São Paulo, jogador de Linsu, Martins pra Câmara Ela sinta que conta, ela sinta que conta Ela sinta que conta, que conta, que conta, que conta, que conta Ela sinta que conta, ela sinta que conta Ela sinta que conta, que conta, que conta Fica com a golaça Ribeis se honda, uma casa do São Paulo Pode ser São Paulo, São Paulo é novo É pra verdade, devagarzinho aqui em casa, querido Bora? Fala a professora aí agora, hein?